Fala galera do YouTube Aqui é o Fernando do canal Mix Estamos aqui no Tibagi Para mais um vídeo No canal Pois estamos aqui no meio Já joguei um prato na água Os varinhos já estão armados na água Vamos ver se nós pegamos alguma coisa aí Batendo alguma coisa aí Nós volto a mostrar para vocês aí Bora para o vídeo Então galera Descemos agora na boquinha da noite O sol já está indo embora Descimos aqui Trouxemos um trato Milho com aquilera A varinha está na água Vamos pescar com milho hoje Vamos ver o que nós vamos pegar Vamos atrás dos piaudas, três pintas Vamos ver se parece alguma coisa aí hoje Vamos ver se bate algum peixinho Para mostrar Tibagi está baixo Bem baixo A água está limpinha Tem um milho ali Milho cozido Que eu cozinhei ali Vamos ver se nós conseguimos pegar um Três pintas aí Para estar mostrando para vocês aí Será que dá sorte de entrar uma amarela na ele Vamos ver Estamos aí na expectativa Coitados O varinha está na água Vamos ver aí galera Saindo peixe aí Mostra para vocês aí Beleza? Aí galera Vamos nós de volta aí Os molinetinhos tudo na água Olha o Vinicius ali E aí Vinicius? E aí, beleza? Não Pescador de bagi Olha que imagem linda galera De bagizão Olha aí Tanta água Muito bonito demais né Espera aí galera Vamos ver se bate alguma coisa aí No milho aí Sempre tem uma surpresa aí né Pode bater um Piau Um Pia Par Um Pacu Um Piau Sul Vamos ver Está sendo bem cevado No lugarzinho Jogamos bastante trato Estamos aí agora na expectativa Esperando aí Ver aqui Finalzinho de tarde Olha a vista que nós está tendo aqui Isso é bom demais É isso aí galera Já que o negócio está aí É galera Hoje Está meio fraca a pescaria Coitamos mais para cima ali Um pouquinho ali Jogamos um trato na água Esperamos um pouquinho lá Mas nem beliscou Agora desceu mais para baixo Um pouquinho aqui Num ponto que eu estou acostumado A pescar aqui E Jogamos um trato na água aí também Até agora ainda não Não deu nem uma puxadinha ainda não Está meio fraco hoje a pescaria nossa Mas ainda está na luta aí Vamos ficar até escurecer aí Para aí mesmo Não pegar alguma coisa Queria mandar um abraço lá Para o Lucas lá do canal Piau Pesca Pedir para vocês que vão assistir esse vídeo aí Se puderem se inscrever no canal dele lá Canal Piau Pesca Pescador do Tibagi Tem uns vídeos top dele lá O conteúdo dele é bom Faz uns vídeos bons lá Vamos dar um abraço para ele lá E quem puder se inscrever lá Ajudar ele lá Beleza? Pescador do Tibagi também Se inscreve no canal dele lá Deixa o like lá Compartilha Vou dar um abraço para ele lá Beleza galera? Estamos na luta aí Lembrando que o sol já Já vazou embora Vamos esperar uma um pouco aí Se não pegar nada aí Vai embora também Vamos esperar uma um pouco aí galera Ver se pega uma coisa para mostrar para vocês aí Beleza? É galera Hoje o negócio está feio Nem uma puxadinha Para animar a pescaria Mas está bom O importante é estar aqui Olha que gostoso Estar aqui no meio do rio Vem no meio Isso é bom demais Um cara desestressa Refressa a cabeça Muito bom Claro que Pegar peixe é melhor ainda Mas é que não é Um dia você pega Outro dia você não pega O negócio funciona assim Um dia você ganha Outro dia o peixe ganha E vai nessa luta aí Só que nós não desiste O pescador não desiste Então aí galera Olha o lugar que nós está Olha as imagens Olha esse rio mais bonito Esse bagizão Esse bagizão Esse bagizão é bonito demais Isso aí galera Estamos na luta O arinho está na água Está escado tudinho Vamos esperar Ver se bate alguma coisa Se nós está gostando Se não bater nada Pelo menos as imagens Do rio aí Olha Nós já está mostrando Para vocês aí Beleza Olha para trás de mim O sol Indo embora Estamos aqui na luta Na lida Se pegar pegou Se não pegar Está bom também O importante É nós estarmos aqui A pessoa está na beira do rio A expectativa Se você vai pegar Se você não vai Se vai entrar alguma coisa Fica aqui Na expectativa Um dia você pega Um dia você não pega Um dia entra um peixe bom Dá uma puxada boa E você fica naquela Será que eu vou pegar Será que não vou Isso é importante Mas estamos aí galera Na luta ainda Não desistimos não Já não é bota aí Olha aí galera Deu uma puxada ali No molinete do Vinicius Achamos um camarão dentro do bote Que nós pegamos um monte Põe o molinete dele Deu uma puxada ali Vamos ver se Aí o meu aqui também Galera Começou a puxar Vamos ver se consigo filmar Para vocês aí Vamos ver se é o 3 pinta Que está puxando aí Puxou o molinete dele lá Ó Está puxando o meu aqui Vamos ver se vai carregar Dar uma fisgada Para mostrar para vocês aí Puxando aí Deu uma Deu uma Deu uma mordidinha Aqui no meu aqui E no dedo lá também Vamos ver se vai dar Para o Toné dar uma fisgada aí Com a esperança Vai que nós leva a sorte Pegar um 3 pinta aí E vamos mostrar para vocês ainda Ele está ali Briscando ainda, viu? Caraca, comeu o camarão? Vamos ver galera O que está batendo aí Vai conseguir filmar para vocês aí Vou torcer para ser o Piauzinho Já peguei bastante piau de noite Aqui no Tibagê Piau bom Piau graúdo aqui de noite Vamos ver hoje Se vai Se vai ser igual Olha lá Acho que já até comeu a isca dele Vê se acha o outro aí Dentro aí Vê Tá Comeu a metade do camarão? Hã? Deve ser o piau mesmo Mas é isso aí galera Vamos ver se nós Pega aí Para mostrar para vocês aí Já nós volta aí É galera Vamos estar encerrando a pescaria de hoje Deu pá Deu umas puxadas boas no milho agora À noite Achei que nós ia conseguir pegar alguma coisa Mas não pegamos nada não Mas deu umas puxadas boas Quase perdi um molinete aqui Mas é isso aí galera Nós vamos ficando por aqui hoje Vamos encerrar a pescaria aí Agora Tá muito tarde já Nós estamos enrolando as traias aqui Nós vamos partir embora aí Beleza galera? Mas é isso aí Se inscreve no canal aí Deixa o like aí Compartilha com os amigos o vídeo aí Nós vamos estar encerrando por aqui galera Beleza? Até o próximo vídeo aí Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho